Fala galera, aqui Ken. Fala vagabes, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada, o vídeo de hoje é um assunto um pouco diferente, mas ao mesmo tempo bem interessante. Tipo assim, há um tempo atrás, o usuário do Twitter, o leaker bem conhecido da comunidade, chamado Lucas Yoshi, ele criou um bot que analisa replays e analisa os itens que o pessoal utiliza durante as partidas. E com esse bot que ele criou, ele consegue então, digamos que, compartilhar com a gente os itens que o pessoal mais usa aí nas partidas do Fortnite. Então no vídeo de hoje, de acordo com esse bot e os dados coletados, eu vou então comentar as 25 skins mais utilizadas na primeira semana dessa temporada 5 do capítulo 2. Só que um detalhe muito importante, tá? Não existe a skin que é mais utilizada o tempo todo, porque as skins mais usadas são bem relativas. Por exemplo, quando uma skin é lançada na loja, a galera geralmente costuma usar uma skin nova aí durante um certo tempo, quando é lançada uma nova temporada, a galera usa bastante skins desse novo passe de batalha. Por isso que os dados que eu vou comentar agora, tem muitas skins lançadas nesse passe de batalha, justamente porque os dados foram coletados na primeira semana dessa temporada, ok? E um detalhe importante também é que nesses dados que eu vou falar agora, esse bot analisou mais de 10 mil replays e mais de 500 mil jogadores foram analisados, ok? Então, olhem só, sem mais enrolação, eu vou falar somente as 25 primeiras colocações. Na 25ª colocação aparece a skin da Team Celtos, acho que é assim que se fala. Eu não lembro agora o nome dessa skin em português, né? Mas, enfim, é essa skin comum da Elfa, que foi utilizada por 0.54% dos jogadores analisados nos replays. Essa skin, por exemplo, ela voltou na loja no começo da temporada, então, talvez por conta desse motivo, né, principalmente, ela foi bastante utilizada no comecinho dessa temporada 5. Na 24ª colocação aparece a skin do Elfo, que foi utilizada aí por 0.57% dos jogadores. Na frente aqui do Elfo, com 0.58%, aparece o Midas. Essa skin já é um caso diferente, já que não tem, né, o tema natalino e tudo mais, e não aparece na loja. O Midas foi lançado no passe da segunda temporada do capítulo 2, já faz um bom tempo, e até hoje, mesmo assim, a galera utiliza demais o Midas mesmo, como dá pra ver aqui nos dados coletados. Com 0.62%, aparece a skin da Brute Gunner. Essa skin, né, também não tem o tema natalino, não tem o tema de final de ano, é uma skin, né, que aparece com certa frequência na loja, e realmente eu concordo com esses dados aqui, porque eu encontro essa skin direto nas partidas, realmente, o pessoal gosta muito dela. Um pouco à frente, com 0.65%, aparece a skin da Dynamo. Essa skin aqui, né, da Lutador, que o pessoal chama, a galera, né, considera essa skin bem tryhard também, porque geralmente quem utiliza essa skin, né, joga muito bem, e realmente, essa skin, assim como a Brute Gunner, eu encontro direto nas partidas. Eu já imaginava que a Dynamo ia estar nessa lista, de fato, ela apareceu aqui na vigésima primeira colocação. Agora, na vigésima colocação, com 0.66%, aparece a skin do Seeker. Essa skin masculina, se não me engano, fez parte do pacote iniciante da temporada passada, mesmo assim, né, pelo jeito, o pessoal gostou bastante. Com 0.70%, aparece agora a skin da Bullseye. Essa skin foi lançada há um bom tempo atrás, eu tenho ela na conta, e realmente, eu encontro bastante nas partidas também. Com 0.723%, aqui aparece a Ghoul Trooper. A Ghoul Trooper, né, também não poderia ficar de fora da lista, o pessoal gosta muito da skin, e utiliza bastante, né, como dá pra ver aqui nos dados. Com 0.724%, um pouquinho acima aqui da Ghoul Trooper, aparece a Gente de Elite. Olhem só que interessante, essa skin fez parte do passe, lá da terceira temporada, se não me engano, do capítulo 1, lançada há muito tempo atrás, e pelo jeito, até hoje, o pessoal gosta bastante da skin, como dá pra ver aqui, né. Com 0.771%, agora aparece a Joltara. Essa skin foi lançada, né, na temporada passada, a skin é customizável de herói, e o pessoal da comunidade gostou bastante dos heróis, né, e a Joltara tá aqui na lista, para representar eles. Com 0.774%, agora aparece aqui a Dark Bomber, essa skin, né, é uma skin de loja, lançada há um bom tempo atrás, eu tenho ela na conta também, não me arrependo nem um pouco, eu utilizo bastante nas partidas, e como dá pra ver, a galera gosta muito dela. Com 0.78%, agora tem a Manic, essa skin é incomum também, né, é outra skin incomum aqui da lista, que o pessoal gostou bastante. 0.82%, agora aparece a Mística, essa skin fez parte do passe da temporada passada, e a galera, né, gostou bastante da Mística, e os dados aqui, né, comprovam exatamente isso. Com 0.93%, aqui aparece o Panqueco, essa skin é que faz parte do passe dessa temporada, só que lembrando, esses dados foram coletados na primeira semana da temporada, e o Panqueco, a gente não libera tão cedo assim no passe, então naquela época, talvez muitas pessoas não tinham liberado o Panqueco ainda, né, por isso, essa porcentagem não muito alta, em comparação com as outras skins do passe dessa temporada. A skin da Crystal aparece agora com 1.02%, outra skin comum, né, de loja, realmente o pessoal gosta demais, aí, das skins incomuns. A skin do Kratos aparece agora com 1.08%, ele foi lançado, né, no comecinho dessa temporada, e muita gente comprou Kratos na loja, e os dados, né, tão aqui para comprovar que, de fato, o pessoal utilizou bastante a skin na primeira semana, aí da temporada. A skin da Nogrops, uma skin natalina, aparece agora com 1.13%, essa skin eu acho muito linda, né, uma skin com a temática natalina, que voltou há pouco tempo na loja, né, na primeira semana dessa temporada, talvez por conta desse motivo, ela aparece, né, com bastante porcentagem aqui na lista, mesmo assim, uma skin que o pessoal gostou bastante, com 1.57%, aparece agora o Tony Stark, a última skin do passe-batalha da temporada passada, um pouco à frente dele, 1.58%, a skin da Jennifer Walters, outra skin da temporada passada, a skin da Sirene, aparece aqui na frente, com 1.84%, eu me surpreendi bastante com essa skin, né, porque é uma skin padrão aí de loja, mas pelo jeito, né, o pessoal que comprou utiliza bastante nas partidas, outra skin de loja que aparece agora, é a skin da Aura, que teve 2.54%, essa skin, né, eu sei que faz muito sucesso dentro da comunidade, quando essa skin volta na loja, muita gente compra, e até hoje, né, como dá para ver aqui nos dados, o pessoal utiliza bastante essa skin, a skin da Rizzi aparece agora com 3.62%, ela teve uma porcentagem bem alta, né, justamente porque ela é a segunda skin que a gente libera no passe-batalha, tá ligado? Ela ficou na frente do Panqueco e também na frente das outras skins do passe, menos do Mandaloriano, né, que eu já vou comentar mais para frente aqui no vídeo, justamente, né, porque a gente libera bem cedo no passe, e como os dados são na primeira semana dessa temporada, muita gente não tinha liberado as outras skins, tá ligado? E isso eu estou falando porque a skin da Rizzi foi a menos votada para vocês entre as melhores skins do passe, então se a galera tivesse liberado, né, as outras skins antes, tenho certeza que elas terão uma porcentagem maior do que a da Rizzi. Seguindo aqui adiante, aparece as skins padrões, que tiveram no total 4.05%, então o pessoal, né, que não utilizou nenhuma skin de loja de passe nas partidas, na segunda colocação ficou a skin da Galáxia, que teve 5.55%, uma porcentagem realmente bem alta, mas essa skin também foi lançada no início aí da temporada, uma skin exclusiva, né, primeiramente, para quem comprou, então, a mensalidade no mês de dezembro, mas sinceramente, né, é uma skin muito bonita, e na primeira colocação, né, como dei o spoiler antes, aparece então o Mandaloriano, que teve, meus amigos, no total 15.84%, ou seja, de todos os 500 mil para mais jogadores analisados nesses replays, 15.84%, né, estavam utilizando durante a primeira semana da temporada a skin do Mandaloriano. Só que como eu falei para vocês aqui no vídeo, não dá, né, para dizer que o Mandaloriano, que a skin da Rizzi também, a skin do Panqueco, que são skins do Pass de Batalha, vão continuar com essa porcentagem até o final da temporada. Na verdade, tenho certeza que vai mudar, né, porque como esses dados foram coletados na primeira semana da temporada, e a skin do Mandaloriano, da Rizzi, do Panqueco, a gente libera mais cedo no Pass, elas ficaram, né, com porcentagens bem altas aqui nessa lista, mas o resto das skins que eu citei, né, tipo, por exemplo, skins da Loja e tudo mais, realmente tiveram algumas porcentagens bem altas. A skin da Aura, né, 2.54%, a skin de Loja, né, que ficou mais na frente aqui na lista, então parabéns pelo jeito, é a skin de Loja mais utilizada aí pela galera, pelo menos, na primeira semana dessa temporada, e como eu disse, né, não dá para cravar que uma skin vai ser mais utilizada para sempre, né, afinal, isso tudo é muito relativo, tá ligado, como eu falei no começo do vídeo, mesmo assim, achei um assunto bem interessante para ser comentado aqui no canal com vocês. Então é isso, mano, se você gostou do vídeo, deixa o likezão maroto, porque não custa nada e me ajuda muito, e também mande para os seus amigos para todo mundo ficar ligado nesses dados interessantes das skins mais utilizadas na primeira semana dessa temporada 5 do capítulo 2. Então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows, e eu fui!